É turma, estamos entrando na semana que antecede o evento de Pomerode E toda a ansiedade do mundo está a Florida Abelitor Nossa senhora, é incrível como esse evento deixa a gente naquela expectativa de pegar a estrada De viajar, de pôr o carro na estrada, é muito bacana Rever os amigos lá de longe, é muito legal Se você não foi ainda no Vox Friends, que acontece lá em Pomerode Recomendo vocês fazerem a visita lá, que é bem legal, é um evento bem bacana E a gente está, hoje é domingão, estou gravando esse vídeo domingo Uma semana exatamente do evento Segunda-feira agora a gente já começa a contar de regressiva E aí, bora para Pomerode Eu devo sair de quinta para sexta, de madrugada Eu saí às cinco horas da manhã de São Paulo Lá da BR já, a hora que a gente vai encontrar com a turma toda Cinco horas da manhã é a hora que a gente segue para Pomerode Uma parte da turma vai mais cedo Uma parte da turma da Metropolita vai até antes Vai na quarta-feira, quinta-feira, vai ter diversas idas para Pomerode Mas eu não consigo por causa do trabalho, então eu vou só na sexta-feira para lá Mas mesmo assim vai ser bem legal E a gente já pretende curtir o evento na sexta-feira mesmo Lá em Pomerode E o sábado o dia inteiro no evento E domingo a gente vai embora para São Paulo Então vai ser um final de semana cansativo Mas bem prazeroso para quem gosta do mundo dos Hercúlios Principalmente para quem já conhece Pomerode Sabe que o evento lá é bem legal, bem bacana E vale a pena a gente fazer uma visita lá Vale a pena o esforço para a gente poder fazer uma visita lá São algumas viagens de longa distância que eu não abro mão de fazer E Pomerode está na lista Porque que evento bacana que é ir para Pomerode E não tem segredo para fazer uma viagem de longa distância dessa não Você com carro antigo Basta fazer uma bela de uma revisão Verificar pneu Revisão de tudo Mecânica, parte de freio Suspensão Iluminação, parte elétrica Deixar tudo em ordem Tudo bonitinho Para você pegar a estrada sem nenhum problema Para não te trazer nenhum problema E mesmo assim Pode ser que aconteça alguma coisa também Então você não está descartando Você está diminuindo a probabilidade de dar um problema A possibilidade de dar um problema Mas você não está descartando Porque pode acontecer Acontece com carro novo Esses dias eu gravei um vídeo subindo a Serra da Imigrantes No sentido São Paulo Estava um calor infernal E diversos carros novos quebrados na estrada Diversos, diversos carros novos quebrados na estrada Então pode ser que aconteça também problema com o seu carro antigo O que a única coisa que a gente faz é diminuir o risco Então isso é importantíssimo E obviamente levar peças de reposição, ferramentas Para a gente poder, em caso necessário Fazer alguma substituição de peça E ter a ferramenta adequada para mexer no carro O demais, turma É gasolina e curtir o evento Muito bom Obviamente, algumas recomendações Para a viagem Ter uma tag de pedágio Seja ela qual for a tag de pedágio Não importa qual Desde que funcione lá na rodovia Na Res Bittencourt E na 376 Na BR-101 E bora, bora Depois disso daí Ah, radinho Rádio comunicador Para você usar Para você comunicar com os carros Que estão Indo no convôio junto com você É extremamente importante o rádio comunicador Para vocês se comunicarem entre os carros Vale lembrar que a BR A Res Bittencourt Ela tem diversos trechos Que não funciona celular Diversos trechos Que não funciona celular Então é importantíssimo Você ter o rádio comunicador Para você falar aí Com a turma que você está indo É uma outra recomendação Que eu sempre passo Para essas viagens É nunca viajar sozinho Você pode até viajar sozinho Pode até viajar sozinho Mas é bom você não viajar sozinho Sempre pelo menos Com mais um parceiro Andando aí pelo menos No mínimo dois carros Para poder fazer uma viagem tranquila E aí a quantidade de carros É infinita Você determina aí O quanto você quer andar Mas Andar sozinho É sempre complicado Às vezes você precisa de uma ajuda Você precisa de um apoio E ter um companheiro andando junto É muito bom Muito bom mesmo Então recomendo Não andarem sozinho Andarem sempre com um parceiro Com um amigo A gente está passando agora Aqui na frente do autódromo De Interlagos Estive aí no autódromo Na corrida Foi bem bacana Bem legal E está tendo a venta aí Ver o carro saindo agora A gente está tendo a venta aí Para você que não é da capital de São Paulo O Chou Davis é de São Paulo Capital Zona Sul Estou voltando agora aqui do extremo sul Que eu estou indo Ai Peguei um ônibus parado ali Poxa Peguei a faixinha aqui Achando que ia me dar bem O ônibus parou no ponto Mas tudo bem Estou voltando aqui do extremo sul Lá para casa Moro também na zona sul Mas eu estou indo um pouquinho mais Para a região do centro E aí fico naquela ansiedade Toda hora que eu estou andando na combinha Eu estou lembrando do evento de Pomerode E eu falo Vou gravar um vídeo Falando com a turma sobre a viagem Estão falando sobre Comentário sobre a viagem Comentei que a gente vai sair Às 5 horas da manhã E eu vou tentar gravar Tudo o que acontecer na viagem Desde a saída de casa Para a viagem Até a chegada em Pomerode Então eu devo fazer Igual as outras vezes que eu fui Eu devo gravar alguns vídeos Não só um vídeo só Da saída de casa E chegada em Pomerode Mas eu devo gravar um vídeo Saindo de casa Até encontrar com a turma E um trecho da viagem Depois da primeira parada Gravar, comentar com vocês Como é que está sendo a viagem Falar um pouquinho Desse primeiro trecho Que a gente vai fazer Que vai ser De São Paulo Vou tentar passar na tela Para vocês aí Vai ser de São Paulo Até Até registro Até o posto Buenos Aires É um grau que tem registro Depois de registro A gente segue Até a região de Campina Grande do Sul A gente deve parar Lá pelos postos Pelanda Que tem lá na região A gente deve fazer Uma paradinha por lá Isso a gente já vai estar Lá no Paraná A gente vai ter saído De São Paulo já E vai estar no Paraná E na sequência Depois de lá A gente deve esticar Até Santa Catarina E a gente deve Parar ali Para a região Onde Joinvire Jaraguá do Sul Um pouquinho antes De chegar em Pomerode Para esticar as pernas Abastecer os carros Um pouquinho mais E chegar em Pomerode Já em ordem E aí se a gente pegar chuva Na estrada Tiver algum local Para a gente poder Lavar o carro A gente já para Já lava o carro Já chega em Pomerode E já no brilho Infelizmente esse ano Eu não vou colocar o carro Para dentro do pavilhão Meu carro tem Bastante detalhinho Para fazer E acabou que Eu meio que desanimei A colocar o carro Para dentro do Do pavilhão Mas vai ficar lá no hotel E aí Eu vou Para o pavilhão Para a gente curtir O evento lá Ih rapaz Os caras que entrar aqui Se não vão deixar ele Entrar aqui Vai Eita É escada Enfim É perigoso Fazer essa manobra Enfim Perigoso Perigoso É uma mesa de balanceamento De compressor de ar Ele está com uma moto em cima Deve correr de moto Ah deve estar tendo Então corrida de moto Não não Tom Deve estar tendo Corrida de moto Tendo não né Deve ter acontecido Lá Umas corridas de moto E aí ó Essa experiência de gravar Aqui para vocês hoje Também É para poder gravar A noite Como a gente vai sair Bem de madrugada Então eu devo pegar Um trecho a noite Os primeiros vídeos Da viagem Vai ser a noite Então eu já queria Já fazer um teste Ver se vai ficar bom Essa posição Para a gente poder gravar Para vocês E ir comentando Tudo o que vai acontecer Nesta viagem De pomerode Que vai estar Muito bacana Toro Vai ser bem legal mesmo Bem bacana mesmo Já estou aqui Já estou aqui passando Na ponte Interlagos Sentido lá Para minha casa Turma Então a gente já vai Finalizando o vídeo Por aqui Fica ligado aí Fica ligado aí na internet Aqui no canal Do Tio Davis Que vai ter bastante vídeo Para pomerode Para viagem Lá no Vox Friends Para você curtir Tudo o que vai acontecer Nessa viagem Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see